E aí pessoal, beleza? Mais uma atualização pra vocês aqui do Rio São Francisco Uma travessia, né? Na verdade, atravessando no dia de hoje Agora é seis e... seis e quarenta e cinco, quase sete horas da manhã Fazendo bastante frio Aí estamos mais numa travessia aí pra vocês As águas calmas aqui do Rio São Francisco Travessia na cidade de São Francisco, Minas Gerais Breve, breve, mais notícias aí Da ponte que a gente tá aguardando Que a parte ali do asfalto A licitação, né? Do asfalto Que liga a Pintops, a Urucuia, já foi homologada E a gente tá só aguardando mesmo Começar as construções aí Pra gente tá sempre atualizando pra vocês E aí... No aguardo também, né? De notícias da ponte Que é bem interessante pra gente também Tendo esse asfalto e a ponte São Francisco vai desenvolver muito A gente só... A gente só... Fica meio com o pé atrás Que é... Ano que vem é tempo político Mas... Vamos tá aguardando aí, né? Isso grande... É... Como podemos tá vendo aí Os caminhão Caminhão bem... Carregado de tijolos Essas grandes travessias aí, ó Vai facilitar bastante O dia a dia Desse caminhoneiro E até o da gente, né? Eu... Pelo menos faço É... Bastante travessia aqui Na balsa, hein? Com essa ponte aí Vai ser show de bola É isso aí Vamos acompanhando aí Trazendo novidade pra vocês Bastante Já cheia a balsa E sempre Às vezes Quando ela já tá cheia Tem vezes que chega carro aí Isso aí deu sorte Às vezes chega uns que Perde a balsa E tem que esperar aí Meia hora, quarenta minutos Pra pegar a próxima balsa Então é isso aí, pessoal Breve Mais novidades pra vocês E... Vamos que vamos Até outro vídeo Beleza? Falou Um abraço E tchau, tchau Falou Tchau 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 Tchau